Carlos III celebra o 74º aniversário, 1º enquanto rei de Inglaterra. É dia de festa na Casa Real Britânica. O rei Carlos III completa nesta segunda-feira, 14 de novembro, o seu 74, o sobrescrito aniversário, o 1º enquanto monarca de Inglaterra. Este foi um ano bastante atribulado para o soberano, que sofreu uma mudança drástica em setembro. Quando a rainha Isabelle morreu e então príncipe viu-se obrigado a assumir de imediato as suas responsabilidades enquanto rei. Apesar de sua ascensão ao trono de Inglaterra ter sido repentina, o rei Carlos III tem vindo a conquistar os súbditos aos poucos. Apesar de ainda ser, para alguns súbditos, uma personalidade distante e desconhecida. Uma vez que a rainha Isabelle ia e assumiu-a a coroa durante mais de 70 anos, o monarca está a surpreender pela positiva aos britânicos pela postura afável que tem assumido nos compromissos oficiais. Os príncipe de Gales, William McCarty, assinalaram o aniversário do rei Carlos III com uma mensagem especial. Percorra a nossa galeria e veja tudo. Para assinalar este dia especial, a página oficial de Instagram da Família Real Britânica partilhou uma foto especial do rei Carlos III. Destacando que este foi distinguido como ranger do Innsar Great Park. Sua majestade e o rei tornou-se oficialmente guarda florestal do Innsar Great Park. 70 anos depois de o seu pai, sua Alteza Real o Duque de Edimburgo, ter sido nomeado para o cargo, começa por dizer a mensagem. O ranger OF da Great Park oferece supervisão e orientação ao vice-ranger e à sua equipa no dia-a-dia de uma das propriedades mais antigas do país. O papel pode ser rastreado até 1559, quando Sir Henry Noville foi nomeado durante o reinado da Rainha Elizabeth II. Nos últimos 460 anos, o cargo foi geralmente ocupado pelo soberano ou por membros da família. Incluindo o pai e o avô do rei, lê-se ainda. O Duque de Edimburgo foi o guarda florestal mais antigo do Innsar Great Park, ocupando o cargo de 1952 até à sua morte. Em 2021, sua Alteza Real teve um papel ativo na supervisão de desenvolvimentos. Como a reintrodução de veados vermelhos no Deer Park em 1979 e o desenvolvimento do de Sáville Gardem Visitor Sénater e do Virginia Water Pavilion, termina a publicação. No dia 9 de setembro, o rei Carlos III discursou pela primeira vez após a morte da rainha Isabel II. As primeiras palavras do novo rei de Inglaterra foram carregadas de muita emoção e ficaram marcadas pelos agradecimentos à mãe e pelas promessas enquanto novo soberano. Todo vestido de preto e com um retrato de Isabel II. Foi assim que o rei Carlos III surgiu. Na emissão televisiva que foi para o ar às 18 horas. Durante toda a sua vida, a sua majestade. A rainha, a minha querida mãe, foi uma inspiração, um exemplo para mim e para toda a minha família, presto homenagem à memória da minha mãe e honro a sua vida de serviço, começou por dizer. O novo rei do Reino Unido lembrou a promessa que a sua mãe fez de dedicar a sua vida. Fosse ela curta ou longa, aos seus povos, e isso foi mais do que uma promessa. Foi um empenho pessoal profundo que definiu toda a sua vida. Ela faz sacrifícios pelo dever, a sua dedicação, a sua devolução nunca teve momentos de quebra. É essa promessa de vida que eu renovo para vós hoje, aqui, acrescentou. E prosseguiu, na sua vida de serviço, nós vimos um amor grande pela tradição. Juntamente com aquele abraço do progresso que nos faz uma nação grande. O afeto. A admiração e o respeito que ela inspirou tornaram-se o símbolo do seu reinado e, como todos os elementos da minha família podem testemunhar, ela combinava estas qualidades com o calor humano. O humor e uma capacidade sem falhas de ver sempre o melhor das pessoas. A rainha Isabel e teve uma vida bem vivida. Veia mais aqui. A rainha Isabel e teve uma vida bem vivida.